Música Fala rapaziada beleza? Wolf aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo Irmão pessoal, hoje estou aqui novamente no Beauty Metal E hoje estou aqui com o Cássio Oi! Tudo bem contigo? Comigo está tudo E comigo? E contigo está tudo E comigo? Gente, qual é o problema de vocês? E com a miss? Com a miss está como? Está tudo Ai que droga Mas bem pessoal, a gente está aqui para jogar um Beauty Metal aqui no servidor do Cássio É, Cássio, quer fazer uma palavra do seu servidor, Cássio ou não? Eu quero dizer que o IP vai estar na descrição, é mine.land Será que vai estar? Por isso mesmo que eu estou desalojado uma vez O servidor, o IP é mine.land, é muito fácil, mine.land E é isso, não tem mais nada E é isso aí, então Se vocês quiserem, passem no fórum e passem na loja E venham aqui jogar Me ajuda bastante E é nóis Então, a gente vai entrar aqui na partida, galera E a gente já volta Bom, galera, o tema de hoje é Pac-Man Caraca Pac-Man Pac-Man Eu vou jogar uma Pac-Man na informática, sabia? Sério? Sério? Ih, já está se assumindo aí que não estudava Não estudava mesmo não Tá, beleza Jogar Pac-Man numa aula, anda lixado Sabe por que vai ser fácil fazer o Pac-Man? Por quem? Estás com o Google aberto? Não Eu tinha um servidor de pixel art E eu tinha vários Pac-Man lá Ah, pronto Mano, eu sempre quis ter um servidor tipo do Venom O BTCraft, mano Eu tenho um Tem nada Tem nada Tem nada Tem nada Tem nada Tem nada a ver Aqui, beleza Calma Um, dois, três, quatro Eu ficava o dia inteiro construindo aquele negócio Não tem noção, velho A gente chegava do treino Mano, você fez tudo isso Um dia você não faz mais nada da vida não, velho Ficava o dia inteiro construindo Eu gostava pra caramba de construir Depois eu te convido pra ir no meu servidor, tá? Hum, paga cheeseburger antes, miss Eu te conheci Como que é o nome do servidor, miss? Ou não tem? É, não tem Gordice Gordice Lol Beleza Tá ficando bonitinho o Pac-Man até, hein? O Pac-Man também tá ficando muito bosta, né? Ah, vindo de você Nossa, eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui Peraí Aqui, beleza O Pac-Man parece um monstro O Pac-Man é um monstro, não é? Querendo ou não Sei lá Sei lá o que que é isto Eu não faço ideia Eu não faço ideia Eu não faço ideia Eu não faço Tá muito feioso Quebra, quebra, quebra Ih, colocaram o anônimo agora Quem colocou o anônimo? Foi tu? Foi Então é bem Porque aí ninguém viu Meu pai que me ridica O feioso O horrível É, provavelmente ias ganhar na mesma Se não tivesse anônimo É, então é melhor Porque a galera não vota Porque é a gente, tá ligado? É melhor É É, é bem melhor mesmo Aqui assim Beleza Eu tô ficando bonitinho até O meu também tá ficando fixe O meu parece uma laranja amarela Você tá fazendo de ouro ou de lã alguma coisa? Eu tô fazendo lã Tô fazendo de ouro porque Eu adoro ouro, como diria o Venom Eu adoro ouro Eu adoro ouro Oi, vem Eu não consigo imitar Olá, Luiz Olá, Luiz, você tá fazendo o meu vídeo, Luiz? Eu não te chamo aí Ah, não? Não Eu não quero saber se tu me chamou ou não Agora eu vou participar Oi, gente, tudo bom com vocês? Ai, então tá bom Tudo bem O Pac-Man tem olho? Tem, né? O Pac-Man tem olho? Não sei, mano Nossa, eu tô aparecendo um chips, velho Quem não? O meu tá aparecendo um chips Não, fala de chips, senão o Wolf come O filho é da mãe O meu tá aparecendo, sei lá o quê Eu apaguei Sério? Por quê? Meu Deus do céu Porque tava muito feioso Normal, né, Miss? É Alguém perguntou alguma coisa pro Luiz? Eu O Luiz tá jogando por um acaso? Já tô Não, né, então tá Nossa, Luiz, falou que você nem tá no joguinho, Luiz Ih, Luiz Eu tô no joguinho assim porque eu sou o dono do joguinho, não preciso ficar jogando Ah, não Ih, Luiz Falou que você nem tá no joguinho Você vai deixar, Luiz? Antes não tá no joguinho do que perder, né? Nossa, Miss Você vai deixar, Miss? Nossa Nossa, que bosta o meu, velho Nossa, que bosta Que é isto, mano? O meu tá muito cocô, meu O meu também Caraca, velho O Carinho escrevendo assim Ah, o meu vai ganhar Claro, né, já deu aquela olhada no Google Quem? O Carinho aí, né, chat? Que? Ah, não vai dar tempo de fazer Não vai dar tempo de colocar Ai, meu Deus do céu Ah, eu não sei fazer o pé Que eu fiz outra coisa O que você fez? Um pó Ai, grossa Xinga, mas não ofende Seu fantasminha, certeza Nossa Não me diga A Miss tá grossa hoje, né, Caso? É, você é Por que você fez pra ela, Caso? Eu não fiz nada O que ele fez Fez certeza Não fala a verdade Brinde Não fez nada, não Eu não fiz nada A culpa é do Caso, hein A culpa é das estrelas Ei, Caso Ganda lixado, meu É, ganda lixado Digo eu Meu, vai cantar muito feio Pelo amor de Deus É pra combinar contigo, né, Caso? O que é que foi? Luiz, você te zoou no Caso? Caraças Nossa O meu pac-man tá parecendo o Luiz, mano Ih, Luiz Então tá bonito Será que tá? Deixa eu caber Nossa 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 Nossa, que caso, velho Ah, tá bonzinho Tá bonzinho? É o da Miss Não, não é não Ela não colocou plaquinha Oh Oh, este é o do Waltz Certeza absoluta Já pega aquele Google, hein? Já pega aquele bosta Não é o meu, esse Não, não Não é? Mas tá muito feio, meu Ai, ai Pô, para, meu O meu vídeo, de peixe Eu tenho um bonzinho Eu tenho um bonzinho Nossa Nossa Que bosta Nossa, que bosta Muito bosta Nossa, que caso Ficou bonitinho Vou dar um bom Lendário Eu dei um bonzinho pela amizade, Miss Tá ligado, né? Lendário Isso daqui foi, Google Também nisso Pode admitir, né, Miss Foi muito bosta Ai, que não, né? O que você deveu? I love you, Miss Pinguina Que você está aqui I love... É, eu vou dar um super Muito bosta Porque eu não colocou Que me ama É, exato Não era aquilo Que era relacionado Com a construção Oh Este pagamento Tá estranho, né? Mas, ok Eu vou dar um postinho E aí Tem o meu nomezinho ali Uh, esse dois Só pelo nomezinho Vai tomar um super caso Esse do país Nossa Que bosta Que que é isso aqui? Aquilo bosta Feita por E não tem É, eu tenho nome Ok, né? Ok Tá dizendo Se tu tá dizendo É quem sou eu Pra descont... O que é isso? Oh Oh, tá super caso, hein? É seu isso aqui, né? E ele fala de Google Meu, velho Filha da mãe Ah, cara Me respeita, vai Não sei qual apoiou Esse não era o meu Por exemplo, ele é super bus Super caso no outro Esse ficou uma bostinha Será que apareceu, caso? Tu bosta? Já, já Já qual que era? Não, tu vou dizer Filha da mãe, velho Filha da... Como assim? Mentira É, eu fiquei em segundo Espera, mas o que é que isso ganhou? Isso não é um Pac-Man Mas é a cerezinha Claro que é, morei Ah, ficou legalzinho Ficou legalzinho E tem a cerezinha que ele come Claro que é Eu fiquei em sexto Eu fiquei em segundo Luiz, quer cantar pra ele, cara? Não, tô bravo com você Ai, grossa E o Luiz já é meu amigo Então não vai cantar Oi, Luiz Oi, Luiz Oi, Luiz Chegou atrasado Luiz, Luiz Canta o Tommy, Tommy Pro Wolf Que ele ficou em terceiro E a Miss ficou em segundo Ah, é? O Tommy E Tommy, Tommy, Tommy E Tommy, Tommy, Tommy Ai, que paciente Só que eu não fiquei em sexto E Tommy E Tommy, Tommy, Tommy O caso Ficou em sexto Filha da banca, meu Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí O IP e o canal Todo mundo tá na descrição Alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa? Alguma coisa? Não? Não Não Luiz Cadê você? Vem aqui, Luiz Luiz Se mexe? Luiz, vem cá Já sabe o que isso significa, né, Luiz? Ok Já sabe Vai, vai Ai, que... É isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau